Olá, você da Central do Enem, aqui quem fala, novamente, professor Edilano Amarinho, com mais uma super dica para você de Geografia. Hoje, com a Geografia do Brasil, mantendo a linha dos domínios morfopimáticos, hoje com o domínio da Campanha Gaúcha. Pois bem, a Campanha Gaúcha se encontra na porção extremo sul, extremo meridional do Rio Grande do Sul. A Campanha Gaúcha, na verdade, é uma vegetação herbácea, uma vegetação rasteira de gramíneas, com um solo rico numa condição de rochas magmáticas pulverizadas ao longo de muitos anos, que dão fertilidade a este local. A Campanha Gaúcha está localizada numa área também de clima subtropical, com um clima mais ameno, mais brando. E aí você teve uma historicidade com uma grande ênfase na migração europeia para aquela área. Nessa porção do sul do Brasil, você encontra também as coxilhas, áreas que vão de 5 a 10 metros, 15 metros de altura, onde nos últimos 30 anos, com o crescimento da água pecuária, você devem ver a destruição das mesmas, com o avanço principalmente da pecuária intensiva. Podemos dizer que a Campanha Gaúcha, então, tem uma suma importância na análise socioeconômica do Brasil. Mas essa Campanha Gaúcha também vem pagando um preço alto por ter esse solo fértil, por ser uma área de extensão de gramíneas, uma área de herbáceas. Então, você tem uma cobertura vegetal, que também vai sendo destruída nos últimos 50 anos. Ela é importante no contexto de ser um bioma, com uma grande diversidade também, faunística e florística nessa área sul do Brasil, na área meridional. Campanha Gaúcha, então, é importante lembrar que ela tem a chamada de Pampa, Pampa Gaúcha, ou Pradaria, Campanha Gaúcha, da linha morfo climática do sul do país, com um clima subtropical, com estações de banda bem definidas, com um solo fértil, com grande expansão da agricultura e pecuária e com uma gigante também, ocupação urbana, vem gerando um desgaste muito maciço de sua cobertura vegetal e também da sua fauna. Essa foi mais uma dica do Enem, da central do Enem. Lembrando que domínio morfo climático passa a ser, passam a ser aquelas áreas delimitadas, vou fazer uma revisão aqui, aquelas áreas delimitadas por fatores climáticos, por fatores vegetais, por fatores hidrográficos, por fatores de solo de relevo. Então, nessa conjugação de fatores, você tem de suma importância o domínio amazônico, o domínio da caatinga, o domínio do cerrado, o domínio dos mares de morro, o domínio da campanha gaúcha, das araucárias. Você também encontra as coberturas de vegetais complexas, como o pantanal, como o mangue, as zonas de transição de um domínio morfo climático para outro, também chamadas de faixa ecótone ou faixas ecótonis. Os domínios morfo climáticos são, sem sombra de dúvidas, importantíssimos para a análise socioeconômica e ambiental do país. Lembrando que dois deles, a Mata Atlântica e o cerrado, são considerados hot spots. Hotspots, que são hot spots, hot spots são aqueles locais de biomas do planeta, que tem uma importância vital para o planeta, mas que já estejam com mais de 50% da sua área destruída pela ação do homem, pela ação antrópica. Então, Mata Atlântica e o cerrado são hot spots. Interessante, nessa análise aqui do domínio amazônico, ele já está quase destruído em praticamente 30% do seu espaço, mas no espaço de tempo bem menor que, por exemplo, o da Mata Atlântica, que tem mais de 500 anos, sendo ocupado. E aí, nesse momento, você começa a ver uma analogia na condição temporal da destruição da Mata Atlântica, em comparação com a destruição da Floresta Amazônica. Então, mais uma super dica para você, professor de Vandemarinho, só para você do Central do Enem. Até a próxima! Por fatores vegetais, por fatores hidrográficos, por fatores de solo e de relevo. Então, nessa conjugação de fatores, você tem de suma importância o domínio amazônico, o domínio da caatinga, o domínio do cerrado, o domínio dos mares de morro, o domínio da campanha gaúcha, das araucárias, você também encontra as coberturas de vegetais complexas como o Pantanal, como o Mangue, as zonas de transição de um domínio morfo-grimático para outro, também chamadas de faixa ecótone ou faixas ecótonis. Os domínios morfo-grimáticos são, sem sombra de dúvidas, importantíssimos para a análise socioeconômica e ambiental do país. Lembrando que dois deles, a Mata Atlântica e o Cerrado, são considerados hotspots, que são hotspots. Hotspots são aqueles locais, aqueles biomas do planeta, que têm uma importância vital para o planeta, mas que já estejam com mais de 50% da sua área destruída pela ação do homem, pela ação antrópica. Então, Mata Atlântica e Cerrado são hotspots, interessante nessa análise do domínio amazônico, ele já está quase destruído em praticamente 30% do seu espaço, mas no espaço de tempo bem menor que, por exemplo, o da Mata Atlântica, que tem mais de 500 anos sendo ocupado. E aí, nesse momento, você começa a ver uma analogia na condição temporal da destruição da Mata Atlântica, em comparação com a destruição da Floresta Amazônica. Então, mais uma super dica para você, professor Giovanni Marinho, só para você do Central do Enem, até a próxima!